Então pessoal, voltando aqui com mais uma informação a respeito do pagamento do Bolsa Família, tem alguns beneficiários preocupados em relação ao extrato no Caixa Tem. Aqui está apresentando após o beneficiário receber o pagamento, uma bolinha amarela com esse símbolo de exclamação. Normalmente essa bolinha amarela representa bloqueio, porém esse beneficiário aqui já sacou o recurso e ele ficou com essa dúvida. Por que será que está amarelo? Será que o mês que vem eu não recebo? Então pessoal, tem gente que ainda não sabe como funcionam as normas após o pagamento do programa Bolsa Família. Então nesse caso aqui está com a bolinha amarela e a informação, benefício enviado para crédito em conta, referência mês de março de 2024. Não se trata de bloqueio, isso aqui é uma norma que já é feita há tempos pela Caixa Econômica Federal, quando o benefício é depositado na conta. Então ele vai ficar com essa bolinha aqui amarela com o ponto de exclamação dentro, justamente porque o pagamento já foi feito. Após alguns dias ele vai constar como benefício pago, então não se preocupe se você que é novo beneficiário e você ainda não sabe os requisitos da Caixa Econômica Federal, como é que funcionam as normas de pagamento, não se preocupe com relação a isso porque significa apenas que o benefício foi bloqueado de forma temporária porque já caiu na conta. Em seguida vai contabilizar como benefício pago, tá bom gente? É somente isso. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado, qualquer dúvida comente aqui abaixo no campo dos comentários, se inscreva em nosso canal, até a próxima e fiquem com Deus.